Segunda etapa da metodologia, os alunos do sexto ano ainda estão no grupo número, na horizontal, e simultaneamente estão trabalhando no Jamboard, dessa vez com o roteiro de análise, então temos ficha técnica, uma descrição geral, descrição de significado, descrição do último plano, do segundo plano e do primeiro plano, onde eles já se dividiram em suas funções, sendo que eles pesquisam e trabalham em grupo para responder as coisas automaticamente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo eles estão trocando ideia no Hangouts, onde eles têm link de pesquisa, a própria imagem para dar zoom, e quando eles precisam eles me chamam. Às vezes eu vou pingando, às vezes não, eu fico pingando nas videochamadas de cada grupo para ver como eles estão lidando. Vamos ver o grupo 1. E aí pessoal, tudo bem? Precisam de ajuda? Acho que dá. Certo, já dividiram as funções, né? Sim. Vocês são grupo 1? Sou. Quem ficou com a ficha técnica? A gente vai deixar para depois que alguém acabar. Aí vocês podem fazer assim. Para acabar a sua parte, você pode ou ficar até aí, ou para o especial último plano. Beleza, depois vocês podem fazer essa aqui em conjunto, tá? Já volto. Aqui, grupo 2. Quantas pessoas estão no plano abaixo? Vamos ver o que está acontecendo. E essas daqui, e essas daqui. Tá bom? Aqui, ó. Essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essas são as do plano abaixo. Quem está falando é o Henrique ou é o Reitor? O que? O que que estava falando? Peraí, aqui ele está meio... Eu não estou conseguindo entender o que o Henrique está dizendo. Eu não sei se... Ele ainda está na chamada. Não, o Henrique perguntou. Ele perguntou. Quais pessoas estão no plano abaixo? Aqui eu estou apontando com o laser, né? Aqui, ó. São essas pessoas, essas duas pessoas aqui, e essas duas pessoas aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó, o plano de baixo... Galera, ó, o plano de baixo é esse aqui, ó. Tá? É aqui embaixo. Tá bom? Sim. Então, quando eu apontando... Beleza. Eu estou apontando... Aqui... Aqui... É aqui? É aqui, senão você apaga metade das outras pessoas. Você foi já sim. Heitor, agora vamos lá. Quem que foi o... É meio, o plano. Heitor, quem dividiu as funções? Com o Henrique. Vamos, então, começar? Vamos lá. Vamos. Eu já volto. O 3. O que é? Olha... Nossa, muito obrigada. Eu já dou muito a minha vida. Ah, tem diferentes tipos de equipe. Tipo, equipe e bosta. Tem como... Ô, 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 ô. Ai, nossa! Ô, galera! Vou cancelar. Vocês têm que parar de me dar assunto. E vocês têm que parar de falar para a Avram, né? Mas é que eu... É o nome do site. É o nome do site. Quem que tá colocando ali o negócio em inglês? 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 Oi? Quem tá colocando isso aqui, ó? O tipo... Não é nosso não. É da nossa não. Não é não. Não sei se é pra dupla. Inglês? Ah, eu tô... Calma, gente. O negócio aqui, ó. Que negócio? Gente, eu não consigo ver. Então, o que é pra colocar esse negócio aqui? Vamos lá, galera. Isso aqui é a ficha técnica, tá? Eu sei, mas a gente... Aham. Aí vamos colocar em... Isso aqui a gente ficou com isso em querer. Vamos colocar em português. Tá bom? Sim. E é uma pesquisa que vocês têm que fazer. Essa parte aqui de pesquisa, né? Não é que eu tô colocando, não. Vamos entender. O que é a apoteosis of a Homer? Vai vir. E vamos escrever em português. Tá bom? Beleza. Beleza, eu vou escrever. Beleza, eu já vou. Vou pro 4. O que é que você passa na cabeça do Leonardo? E passa muitas coisas na leitura. Pessoal? Perceba. Mas aí, o problema é que quando a gente vai escrever no caderno... Pera aí, eu vou mandar aqui, terra. Não, tá bem. Não, é direto no John Board. Que nem a gente fez ontem. Ah, ok. Vocês já dividiram as funções? Sim. Tá, vocês vão ter que se ajudar em algum momento, né? Porque tem 4 alunos e 6 missões, certo? Sim. Vocês podem fazer, por exemplo, o significado da Hebra juntos? Todo mundo conversando. Ah, eu vou fazer o significado da obra. Escrição geral. Eles colocam no chat. Ah, tá. Se organizaram já, né? Bem, ok. Ok, eu já volto. Oi, pessoal. Esse aqui é qual grupo? Grupo 5, né? Sabe o que você já chegou? Não. Não, não chegou. Então, vamos só vocês dois, tá? Então, o que dá tempo de ficar... Caramba, vocês já fizeram tudo isso? Irada. Quem fez o verde? Eu. Eu quem? É Petra? É. Petrinha, vamos lá. Aqui você tá identificando, né? Cada personagem. Não apaga, deixa aqui. Mas agora eu queria que você me falasse dessa cena. Imagina que eu sou um cara cego, que eu não tenho visão. E você vai ter que me falar, ó. Do lado esquerdo tem um pessoal olhando pra gente, vestido de tal forma, apontando pra Homero, duas moças sentadas, uma de tal cor, outra de tal cor, com tais objetos, e do outro lado, né, do lado direito, outras pessoas também olhando pra tela, né, pra gente, quer dizer, vestido de outra forma, tudo bem? É uma descrição visual. Ah, tá. É o que você tá vendo mesmo, imagina que eu sou cego e você tem que lhe descrever, tá? Tá. Outra coisa, que tal a gente fazer assim, ó, já que a Pietra fez esse verde, a gente vem aqui e escreve Pietra... Opa. Pietra. E deixa pequenininho, e deixa perto aqui, só pra gente entender que foi a Pietrinha que fez essa parte. Pode ser? Tá, acabou. E aí quando vocês fizeram os dois ao mesmo tempo, né, por exemplo, sei lá, a descrição do meio, aí vocês colocam que foram os dois. Boa, Raul. Até mais. E aí a proposta da próxima aula... é que eles se juntem nos grupos verticais, né, que a gente vai chamar de grupo letra. letra, então é outra formação de grupo, agora com uma pessoa a mais. E essa próxima atividade, ela vai ser uma atividade onde eles vão ter que trocar as visões que cada grupo teve, das duas análises que a gente fez no Jean Bord. e então... mas não é outra das... Obrigado.